E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation! Item Plus de graça pelo fim de semana, bora conferir? É claro! Então pessoal, passando aqui pra dar uma notícia rápida, a PlayStation vai liberar esse final de semana, dia 10 e 11 de dezembro, a Plus para todo mundo jogar online de graça. Aproveite para jogar online com seus amigos sem assinatura da PlayStation Plus, com um fim de semana multiplayer online e gratuito, beleza? Então, esse final de semana você pode jogar de graça todos os seus jogos aí, sem a necessidade de uma assinatura da PS Plus, beleza? Então não deixe de aproveitar, eu vou deixar o link da matéria na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro... PlayStation!